O conceito de Estado do Weber, então, tem essa importância para a ciência política. Mas, para ele ser bem entendido, a gente precisa ver presente ali um olhar da sua sociologia da dominação, que é onde o Weber trabalha com o conceito dos três tipos puros de dominação legítima. Inclusive, nos dois casos, ele fala em legitimidade. Ele fala no uso da violência legítima, o monopólio da violência legítima, a ideia do Estado como detentor do monopólio do uso da violência legítima. E também, no caso dos três tipos puros de dominação, são os chamados três tipos puros de dominação legítima. É muito importante, e eu às vezes me esqueço dessa advertência, mas acho que vou fazer nas aulas gravadas também, mas é sempre bom repetir. Porque, como vocês estão no curso de Direito, é preciso explicar bem o que é esse legítimo. que não é legítimo de um ponto de vista de uma teoria do Direito. Não é legítimo de um ponto de vista de uma filosofia do Direito. É legítimo apenas no sentido sociológico. Quer dizer, é legítimo uma vez que a sociedade atribui a essa forma de dominação, ou ao uso da violência, uma legitimidade. Então, não interessa quais valores fundamentam. Não interessa que tipo de princípio está em vigor, o que interessa é que os dominados reconheçam a autoridade como sendo legítimo. Essa é a perspectiva sociológica. Então, ela está separada de toda a discussão no âmbito que o Weber chama muito apropriadamente, como alguém tem que conhecer muito bem a filosofia, ela está separada do âmbito teórico, dogmático. E muitas das discussões do Direito, da filosofia do Direito, elas se fundam num ponto de vista dogmático, porque elas defendem um tipo de doutrina, um sentido de ideia do que é justo, do que é justo, do que é legítimo, do que é ilegítimo. Mas não é isso que o Marx Weber está tratando aqui. Ele separa a sua discussão, vamos dizer assim, de uma sociologia, inclusive uma sociologia do Direito, mas também essa sociologia da dominação, ela não tem interesse por um ponto de vista de filosofia do Direito, de uma visão dogmática do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Então, o que ele chama de legítimo aqui tem esse sentido que é atribuído não pelo intelectual, mas pela sociedade que deve reconhecer ou não a legitimidade. E também, com isso, ele não está dando ele não está aqui com isso também, dizendo, sabe, a sociedade que manda, a sociedade que decide, também não é isso. Ele não está sendo, vamos dizer assim, democrático, também não é isso. Porque tem sistemas onde se reconhece a legitimidade de uma dominação que não é nada democrática, mas a sociedade reconhece assim, ele está apenas falando, vamos ver esses fenômenos de dominação, não por ideais, por ideias filosóficas, mas vamos ver como eles são. vamos também entender o Estado, não pela ideia de como deve ser o Estado, mas pelo princípio do Estado, entendido como ele de fato é, o que é particular a ele, não o que ele deve garantir, não qual a função que ele deve desempenhar, veja, não é um dever ser, o que a gente chama de deontologia, ou deontológico, esse dever ser, mas no sentido do que de fato está realizado, efetivado, objetivado, o que é de fato, o que está de fato presente no objeto que eu estudo, na sociedade que eu estudo. É muito interessante essa perspectiva do Max Weber, talvez, nas aulas, às vezes, eu até ia um pouco além, eu falava de sociologia do direito do Weber e tal, que é um pouco, é um pouco cansativa, ela não é muito agradável de se estudar, de se ler, mas é interessante para vocês, com certeza, também. Os leitores do Weber vão até desenvolver de uma forma até mais interessante, mas o Weber dá um primeiro salto muito importante para uma sociologia do direito e tal. Inclusive, esses tipos de ação que a gente viu na aula gravada, a sociologia do direito é uma espécie de reconfiguração dessas tipologias, bem semelhante, até segue o mesmo esquema. E é muito interessante também, o Weber, a gente vê claramente os tipos de dominação sendo aplicados quando ele analisa o Estado, mas não é sempre nos trabalhos do Weber que a gente vê com clareza esses tipos de ação que ele trabalha, que ele define, ação nacional, orientada a fins e tal. Às vezes, elas estão claras, mas não é sempre. Quer dizer, não é um elemento tão central como às vezes parece ser, como geralmente o Weber é apresentado. se você olhar o que ele colocou em prática, é interessante, ele chega até a se contradizer. Bom, nas aulas gravadas acho que eu vou falar até sobre isso, sobre como alguns aspectos de seu método chegam até a se contradizer pelo melhor da interpretação, ele visando sempre a melhor interpretação, não o rigor teórico atropo de nada, mas sempre uma interpretação melhor possível. Bom, então, eu também fiz essa pergunta pela manhã, eu posso supor que talvez alguns não tenham assistido a aula gravada quando eu programei e tal, normal, isso acontece, mas para quem assistiu então, eu vou partir bem de onde eu falei, que é o conceito do Estado de Belen, mas acho que quem não assistiu não vai ter um grande problema. É isso que eu acabei de explicar aqui que está em questão talvez, e que auxiliaria a entender, inclusive essa questão entre o ser e o dever ser, sabe, do ponto de vista da ação no sentido social que ela possui dentro da sociedade, e não um valor atribuído pelo intelectual, não um valor atribuído do ponto de vista filosófico, não uma ideia filosófica, não um esquema pronto que eu construo na minha cabeça, sabe, sem extrair, sem derivar o conceito do meu objeto, daquilo que eu estudo, que é a sociedade. Então, são critérios bem coerentes com o método do Weber, um método bastante sofisticado, se não um dos mais sofisticados na sociologia até hoje, muito um morfista filosófico, teórico, e até de teoria do conhecimento, por esse posto neocantiano que o Weber tem muito interessante. Mas vamos lá. Vamos, então, ao tal conceito de Estado que eu havia mencionado, e veja como ele está de fato diante desse tipo de problematização, que ele tem esse tipo de problematização em mente e que ele vai colocar o que é uma associação política do ponto de vista sociológico, ele pergunta o que é o Estado e ele responde sociologicamente. O Estado não pode ser definido em termos dos seus fins. Dificilmente haverá qualquer tarefa que uma associação política não tenha tomado em suas mãos. Então, a finalidade, elas são muito diversas. Não existe uma finalidade particular ao Estado. Nós temos em diferentes épocas históricas, diferentes contextos, posturas muito distintas, inclusive, aliás, muito relativas à liderança. Inclusive, se é um Estado... me fugiu a palavra que eu queria usar, se é um Estado autoritário, mas não é autoritário, me fugiu, gente, se é um Estado personalista, é o termo que o Weber usa muitas vezes, eu já lembro a palavra que eu queria, autocrático, aí sim, se é um Estado personalista, se o que ocorre ou o que acontece na política depende muito do capricho pessoal particular de um soberano, de um monarca. Então, imagine, os fins, as finalidades podem mudar drasticamente de acordo com os caprichos, com os projetos políticos, com as ideias até às vezes absurdas, quando o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa, quando a autonomia dada ao estadista ou ao líder supremo, ela não tem limites. Então, é um erro a gente querer definir sociologicamente o Estado em termos de seus fins. E também porque seria um equívoco, porque a gente pode ser levado a pensar o Estado de acordo com como ele deveria ser, o que ele deveria fazer, o que ele deveria garantir, quais são os princípios que devem reger a política. Esse seria não um olhar sociológico, seria um olhar de filosofia política, seria um olhar de filosofia do direito, seria um olhar ético, moral, mas não sociológico. Então, nós devemos ver o que é exclusivo, o que é particular das associações designadas como políticas. e aí ele vai dizer hoje o Estado ou historicamente as associações que foram predecessoras do Estado moderno, isso é muito importante, esses conceitos. Eu só vou concluir aqui, depois eu explico cada um deles. Em última análise, só podemos definir o Estado moderno, olha, moderno, sociologicamente em termos dos meios específicos, peculiares a ele, especificamente ou particulares como peculiares a toda associação política, ou seja, o uso da força física ou o uso da violência. Weber vai usar diferentes expressões, embora com muita frequência, a expressão Gewart, que é violência, traduzo mais comumente por violência, também traduzo por coerção, coação. O Max Weber, então, ele não está escolhendo um conceito que ele acha mais adequado, mas ele está derivando, veja, dos objetos, dos fenômenos sociais, o que ele vê como sendo a particularidade do Estado, e aqui, o uso da violência no sentido do uso da violência legítima, como nós vamos ver mais adiante, na medida em que se estabelece uma relação de dominação, em que as pessoas se submetem a um poder, é porque elas atribuem ou identificam esse poder como possuindo legitimidade. Então, bem aquilo que eu falei no início aqui, inclusive, acho que antes de gravar a nossa aula, aqui a gente lendo o texto. Bom, uma coisa importante, então, aqui, ele está falando de historicamente, como que o Estado, então, surgiu, isso é muito interessante, então, o conceito do Weber, ele tem raízes históricas, essa noção do Estado como detentor do monopólio dos legítimos da violência, ele não se dá para uma posição teórica, uma posição intelectual, uma posição filosófica, política, não é uma posição política, não é um posicionamento, mas é algo que ele deriva da própria gênese do Estado moderno, da própria formação do Estado moderno. E o Estado chamado moderno, ele tem início com o final do feudalismo, então, o momento crucial ali é a transição que se dá para o mundo moderno no momento de ascensão do absolutismo. Então, os meios como os Estados, nações, agora, se consolidam na Europa, eles se dão a partir de uma concentração das armas. A transição de um mundo feudal onde havia o poder local, onde o poder se dispersava nas mãos dos senhores feudais, era o oposto desse Estado moderno, ali haviam forças centrífugas, elas não, não havia uma tendência em se concentrar o poder, mas ao contrário do poder do centro para a periferia, como a gente aprende na física, havia uma tendência do poder se fragmentar pelo território. O Estado absolutismo é a inversão dessa lógica, é a concentração das armas nas mãos do monarca, justamente ou por alianças, inicialmente, com os senhores feudais, mas também por conquistar, dominar os senhores feudais e, num processo particularmente muito importante da Revolução Inglesa, a formação de uma organização militar vinculada ao Estado, independente dos serviços e dos favores da nobreza que antes detinha o monopólio das armas. Estava dividida, difundida ali, cada nobre, tinha o seu pequeno grupo de soldados, tinha o seu pequeno grupo ali de cavaleiros, ele próprio era um senhor de armas. Isso do mundo feudal que vai desaparecendo do mundo da corte, do mundo absolutista, ele tem muito a ver com o conceito também sociológico do Max Weber, do Estado moderno, em que ele vê, de fato, a concentração, veja, das armas e o vínculo dessas armas com o Estado e com o uso legítimo para a manutenção da ordem, para a manutenção da segurança de um determinado território, para a garantia da soberania sobre um determinado território. Então, isso é o tipo de coisa que eu correria o risco de estar repetindo muita coisa para ver se vocês estivessem aprendendo em ciência política, mas, pelo visto, me certifiquei, não é bem essa linha que vocês estão seguindo. Aliás, nesse texto, talvez vocês me contem isso. Vocês têm que me contar o que vocês estão estudando em ciência política depois para eu até fazer uns diálogos, umas relações com outros temas. mas, por exemplo, nesse texto também o Max Lieber vai se remeter ao Maquiavel, até a simplificação das ideias do Maquiavel, é uma espécie de Maquiavel indiano que existiu muitos anos antes do Maquiavel, interessante, o intelectual indiano com uma visão muito semelhante à do Maquiavel como um realismo político, e essa própria discussão de meios e fins. E há bons textos do Maquiavel que não são tão famosos, tão lindos quanto o Príncipe. Ele até cita numa passagem que nós vamos até passar por ela, se der tempo, em uma dessas nossas aulas. Então, veja aqui o mundo que nós estamos diante aqui e aqui, talvez, a primeira provocação que, a princípio, ela pode passar desapercebida, como eu mencionei, mas que ela depende da devida contextualização dessa discussão de 1919 do Max Lieber. Então, é bom lembrarmos, o Weber estava presenciando com um certo desgosto o desfecho da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada. Ele tinha, imagino, eu, agora estou fazendo, eu acho que não é difícil, nada é difícil imaginar isso lendo o texto com essa contextualização, imagino que os intelectuais que foram contra a entrada da Alemanha da Primeira Guerra estavam, inclusive, ali, falando, nós tínhamos razão, nós estávamos certo, nós não deveríamos ter feito isso, nós não deveríamos ter sacrificado essas vidas em vão. E, dentre esses críticos, nós tínhamos pessoas até conservadoras, mais pacifistas, religiosas, nós tínhamos também socialistas de tendência internacionalista, que eram aqueles que se opunham, inclusive, ao chauvinismo, como termos usado também pelo Marx, no texto que nós estudamos, eu não cheguei a grifar muito esse texto, ao nacionalismo, ao culto à pátria e tal, uma crítica, um viés, aliás, nos últimos anos do Marx, algumas palavras do Engels, também depois da morte do Marx, eles reforçaram muito dentro dos movimentos internacionais, socialistas, a ideia de que o socialismo não tem pátria, de que as guerras eram um grande... era algo que agravava a situação decadente, de miséria, de fome, não é? Que não é, né? Claro que é. Claro, não estavam falando nesse sentido nada de errado, mas nós vamos ver a crítica do Weber sobre isso, vocês vão entender muito bem o que ele está querendo dizer. mas muitas vezes se posicionando da postura de que ele quer estar sempre do lado da razão, do lado certo. Interessante. Então, na verdade, o Weber, quando ele fala que o Estado se fundamenta na força e que quem disse isso foi o Trotsky, o Brest, o Litovski, ele estava vendo uma enorme provocação, uma grande provocação, né? Dos seus colegas simpáticos ao socialismo e, por consequência, pacifistas. Ele está falando, olha, até quem tirou a Rússia da guerra, a situação ali em Brest, Litovski, o tratado ali, assinado nessa cidade, marca, inclusive, o final da guerra, porque após a Revolução Russa em 1917, a Rússia sai da guerra, o lado, a Rússia dispendia um enorme, uma grande quantidade de força militar, então, vai ser insustentável a continuação da guerra, inclusive, sacrificava, de fato, muitas vidas, como na Segunda Guerra também sacrificou os maiores quantitativos de vidas humanas, mas aqui, nesse contexto da Primeira Guerra, a saída da Rússia da guerra, os emblemas da Revolução Russa e desse período inicial da Revolução Russa, pastão e terra, vocês devem, imagina que vocês devem ter estudado isso em história, é que hoje em dia as pessoas, não sei, têm medo de estudar, de ensinar a história, tem que estudar, tem que conhecer a história, não é, não é, precisa achar nem bom nem ruim, só depois entender o que aconteceu, o discurso que ganha as massas, de fato, alguns podem achar um discurso populista, outros podem achar um discurso muito coerente, era isso, então, quase terra, na verdade, o Weber estava, então, aqui fazendo uma grande provocação, dizendo, o próprio Trotsky que diz que o Estado se fundamenta na força, na mesma ocasião de Brest, e Trotsky, quer dizer, ele sabe a política como ela é, ele sabe, no fundo, reconhecer a ferramenta específica da política, que é o uso da violência, que é o que ele estava dizendo no final, e isso é realmente certo, se não existissem instituições sociais que conhecem o uso da violência, então, o conceito de Estado seria nulo, não existiria Estado, ou não faria sentido falar em Estado, e surgiria uma situação que poderíamos designar propriamente, especificamente, como anarquia, teria essa ausência de autoridade mesmo. Então, as autoridades, elas se estabelecem uma em relação à outra, tanto no âmbito interno quanto internacional, no mundo político onde há competição, onde há disputa, é o mundo da luta, o mundo da política, é o mundo da disputa pelo poder, e ela não se dá sem o recurso, a força e a violência. É muito interessante que, eu falei também no início da aula, que, para nós, é muito importante a noção do Weber de um Estado da dominação legal, que é típica da sociedade em que a gente vive, especificamente na sua forma burocrática, onde, apesar do Estado detente o uso legítimo da violência, onde ele funciona bem é justamente onde a violência do Estado está ausente, ele não precisa utilizar. Ele detém o monopólio, quer dizer, só eu tenho autoridade em usar a violência, e isso é bom justamente por quê? Para que não tenhamos violência, para que exista controle, segurança, para que as regiões dominadas pelo Estado sejam pacificadas. Aliás, até hoje, as análises que a gente faz no próprio Brasil ou de outros contextos, quando a gente fala do... quando a gente vê a violência no Rio de Janeiro, ela é tratada propriamente como o quê? A ausência do Estado. Essa noção é um excelente exemplo do que é para nós, que somos brasileiros, a gente entende perfeitamente o que o governo está querendo dizer com o monopólio do uso da violência legítima. Quer dizer, se houvesse em várias regiões do Rio de Janeiro a presença do Estado, não haveriam facções criminosas, milícias, dominando aquelas regiões. Então, estaria garantido o monopólio das armas nas mãos de quem a lei permite que porte armas e as use para fins de controle de segurança. Então, é justamente isso. Esse sentido da anarquia, veja, ele não tem a ver com a confusão, a bagunça pela fraqueza da presença do Estado, ele tem a ver com que se não houvesse a violência, não haveria autoridade. Então, isso é muito interessante, porque sociologicamente, se o Estado não está presente, não quer dizer que não exista uma autoridade, existe uma autoridade que, inclusive, pode competir com a do Estado, formando grupos paramilitares no mundo moderno ou numa rebelião, veja, no final do mundo feudal, quando um feudo se rebela contra o poder absolutista. Então, são diversos fenômenos aqui que o que o revertido é de conclusão de todos eles, é essa noção, esse conceito de Estado. E é típico da dominação técnica, da dominação burocrática, inclusive, que, ao mesmo tempo que exista o monopólio da violência, exista justamente uma relação do Estado pacífica. Pacífica. Porque, se é reconhecida adequadamente só a legitimidade, se compartilhamos a noção de legitimidade com o sistema de leis, os movimentos que contestam essa legitimidade, que se opõem a essa legitimidade, ou que se rebelam, tendem a não ter adesão nas pessoas. E, havendo, há sempre a possibilidade de se manter o controle. Muito interessante isso. talvez estudando também o Império Romano não seja tão diferente algumas conclusões como isso que eu estou falando aqui, a noção de Pax Romana, a paz mantida pelas armas. É claro, nós temos paz nesse grande território, por quê? Porque ele tem uma potência que supere a nossa potência militar. Mas, na medida que ele perde o controle do monopólio da violência, as regiões dominadas vão se rebelando e vão assumindo um controle inicialmente anárquico, talvez até no sentido meio certo e errado aqui, não é bem esse o sentido mais específico que o Weber está usando, mas um momento também de transição. Então, as relações entre o Estado e a violência são especificamente íntimas hoje. E o Weber está olhando o quê? Para a Primeira Guerra Mundial, não tem outra guerra, então ele vai falar da guerra. Hoje nós falamos da Primeira Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas é claro que se o Weber não viveu a Segunda Guerra, ele se chama simplesmente de guerra, ou Grande Guerra, etc. Mas também o Weber está diante, como eu mencionei, da Revolução Russa. Então, ele vai continuar esse tipo de análise, no passado as instituições mais variadas, a partir do clã, conhecer o uso da violência ou da força física como perfeitamente normal. Hoje, porém, temos que dizer que o Estado é uma comunidade humana que pretende, com o êxito, olha, o monopólio legítimo do uso da violência física dentro de um determinado território. Note-se que território é uma das características do Estado. E até hoje, esse conceito do Estado que se usa na ciência política, foi definido, de fato, pelo Marx, dever e tal, prosseguido por outros intérpretes, outros leitores e tal. Eu acredito que vocês até vão aprender novamente sobre isso. Vocês vão entender a diferença entre Estado, país, nação, talvez a interioria do Estado, e vocês vão ter oportunidade de entender bem essa questão do território, a identidade, a língua, tudo isso que envolve essa discussão aqui, soberania dentro do território, etc. Bom, especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado permite. O Estado é considerado como a única fonte do direito, veja, é o legítimo, de usar a violência, daí política, para nós, significar a participação no poder ou a luta para influir na distribuição do poder, seja entre Estados ou entre grupos dentro do Estado. Bem, os exemplos que eu estava tratando do Império Romano, o domínio de um território dentro do contexto de guerra ou dos feudos, da rebelião de um feudo, mas também, como eu citei no caso do Rio de Janeiro, de um poder paramilitar, etc., também pode acontecer dentro de um Estado quando ele não domina o território. Como as instituições políticas que o precederam historicamente, o Estado é uma relação de dominação entre homens, relação mantida por meio da violência legítima. Isso é considerada como legítima. Veja, como eu expliquei para vocês inicialmente, não é eu que estou falando que é legítima, quer dizer, é que os dominados consideram como legítima. E para que o Estado exista, os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder. Quando e por que os homens obedecem? Bom, para a justificação íntima sobre meios exteriores que eu pôs no seu domínio, para começar, em princípio, a três tipos de dominação. Esse é o tema das aulas gravadas que eu vou, inclusive, passar adiante. Eu inverti a ordem, aliás, que eu tinha feito na última aula, na última vez que eu dei esse curso. E nós vamos para a política como profissão. Até porque esse é o tema mais difícil. Então, eu quis fazer nas aulas assíncronas para que vocês tivessem a oportunidade de tirar dúvidas. Tanto que o outro é uma coisa mais técnica, mais esquemática. E eu não quero que vocês decorem as noções do Weber. Apenas eu consigo interpretá-las, entender o seu uso, sua aplicação. Mais do que decorar ali quais são os tipos de dominação, qual é cada um dos subtipos, dos exemplos. Eu não quero que vocês decorem nada. Eu quero só que vocês entendam como é que o Weber pensava e aplicava esses tipos puros. Bom, aqui então, essa é a parte do texto, a política como vocação, em que o Weber já explica. Ele vai explicar os tipos de dominação, inclusive. Ele já havia passado por essa noção do Estado. Ele havia feito essa provocação citando o Trotsky, porque ele não tem nenhuma identidade com o pensamento do Trotsky. Ele não é um leitor desse autor, nem concorda com as suas ideias. Ele está, inclusive, citando ali no sentido bem provocativo. E ele vai aqui, na verdade, em algumas passagens desse texto até, bastante datadas, bastante presas a um contexto muito específico, não tão atuais, do meu ponto de vista, ele vai tratar do desfecho da guerra e do tipo de discurso que ele está, eu posso dizer com bastante segurança, pessoalmente incomodado, mas ele não quer aqui falar de se queixar numa posição sua particular, pessoal. Ele quer aqui argumentar com maior rigor teórico e uma desfondo de uma complexa teoria dos valores e um olhar sociológico para criticar um tipo de discurso que, no campo da política, nós devemos tomar cuidado, porque é perigoso. É o discurso de quem quer sempre ter razão, de quem está do lado da verdade e da justiça e da liberdade, de quem está do lado da verdade e da justiça, como dos ideais da Revolução Francesa, muitas vezes se falou dessa forma, Robespierre, do lado da verdade e da justiça e do bem, o perigoso discurso de quem quer sempre ter razão. Aliás, uma das provocações do Weber é a dizer que a Revolução Francesa, eu não sei o quanto que esse dado histórico do Weber corresponde a não aos fatos, mas que a Revolução Francesa foi menos efeito do movimento de trabalhadores, ele usa essa expressão, ou proletários, na verdade, porque são camponeses, não são proletários no sentido moderno do capitalismo, são camponeses no sentido do antigo regime, mas elas tiveram um papel muito maior de juristas na Revolução Francesa. É interessante que eles estão olhando para políticas, representantes políticas, lideranças políticas, mas é claro que na Revolução Francesa foi fundamental a massa de famintos, de revoltosos, mas é claro que essa massa por si só poderia nos levar à anarquia e leva em certa medida, mas o que as direciona no sentido da mudança política de fato são intelectuais. É muito interessante, o Weber até, vocês forem ler os textos que vão passar, espero que vocês identifiquem isso, está aqui nos slides de alguma passagem, mas acaba não tendo tempo de aprofundar isso, mas é bom mencionar, para quem for ler, quem se interessar, é muito interessante o que ele está dizendo, está nos slides, de qualquer medida e pular. E aí ele vai então vir com essa, ele vai dar um exemplo bem banal, um exemplo bem simples de entender, acho que eu nem preciso ler, inclusive, mas se vocês quiserem ler, essa versão aqui é uma outra tradução, diferente da que eu passei para vocês, que é uma tradução até mais fácil, mas com alguns erros, alguns equívocos, mas eu tentei escolher ali onde o texto ajuda para compor alguns slides, e outras eu usei a tradução da Pultrix, que foi a que vocês estão lendo, que é mais rigorosa, mas também tem erros, as duas tem erros. Mas essa daqui é muito interessante, ela é bem mais fácil de ler, mas ela, às vezes, tem erros mais graves. A outra tem erros menos graves, o erro está, às vezes, em tornar o texto confuso, sabe? Então, essa passagem, eu acredito que está até bem interessante essa leitura aqui, bem fácil de entender. O caso aqui de uma separação, o caso aqui de um fim de um relacionamento amoroso, em que a pessoa, aqui no caso, não quer assumir seus próprios erros, quer estar com a razão. Veja só, venci porque estou com a razão. Ele pode, ao invés de assumir o seu egoísmo, o seu destreço em abandonar, talvez, uma mulher que simplesmente acabou a paixão, o Weber, acho que dá um exemplo que é bem isso, um exemplo do Weber, tá? Pode ser tantas, diversas coisas, né? Que terminam o relacionamento. Eu tenho a impressão que ele está pensando na coisa até que parece que terminou a paixão. E ele vai dizer, mas a pessoa não reconhece. Então, ela vai dizer coisas do tipo, ela não merecia o meu carinho, ela me desiludiu, ela não correspondeu minhas expectativas, não era o que eu esperava. seria uma pauta de cavaleirismo, na verdade, não reconhecer o erro de que ele não ama mais aquela mulher, tal, e que ele deve ter, na verdade, ter que encarar essa, ele vai encarar, na verdade, a sua responsabilidade ao invés de transferir a culpa para o outro. Então, corresponde a essa atitude aquele que, após triunfar, olha só, interessante, no campo de batalha, proclama em alto bom som, venci, porque estou com a razão. Bom, inclusive, na história, vai ser muito importante um movimento chamado revisionismo, que tem abusos, que tem extremos, tem que tomar cuidado também com o revisionismo, mas o revisionismo coloca um ponto muito interessante, que via de regra a versão da história é a versão do vencedor. Ele narra os fatos como se ele estivesse, como diz aqui o Weber, eu venci porque eu estava certo, eu venci porque eu estava do lado das causas justas, eu venci porque a razão estava comigo, eu venci porque a minha causa era justa e a sua não. Então, na guerra, é claro que não é assim, na guerra vence o mais poderoso, o mais forte, o que tem a melhor estratégia, o que faz melhores alianças, tem várias coisas que explicam a vitória na guerra e com certeza não é o estar certo ou o estar errado. Interessante. E o Weber inverte também aqui o caso, dizendo que uma pessoa ao invés de assumir que perdeu e porque perdeu, ela pode dizer alguma coisa do tipo, não, eu tive que sair, eu desisti da guerra porque eu não podia mais suportar, porque eu era obrigado a combater por uma causa injusta. Isso aqui nos lembra muito os Estados Unidos que quando perde a guerra do Vietnã e perde muito pela opinião pública que de fato não via aquela guerra como legítima, havia uma contestação ao que se fazia ali num território que não tinha grande interesse político, econômico, militar, era uma questão de ego e uma resistência impressionante dos vietnã-litas, resistência contra um poder muito mais poderoso que eles mesmo que eles de fato não aceitaram a dominação. Como também na França invadida pelos nazistas, um método de resistência lá, um verdadeiro, se reconhece, um veroísmo desse tipo de postura, mesmo que muitas vezes esteja do lado mais fraco. Interessante. Mas em alguns casos a derrota ela é... a pessoa sai da guerra, ela desiste, mas ao invés de assumir ela criaria certas desculpas para dizer o Weber que não podia mais suportar porque era obrigado a combater por uma causa injusta, etc. O mesmo pode ser dito também no vencido na guerra. Então veja aqui na verdade o Weber está se queixando do que ele provavelmente deveria estar ouvindo porque inclusive isso estraga a amizade do Weber com o Lucas. Estava falando disso, o Weber é uma pessoa muito interessante. Ele era nacionalista, tinha uma visão de política de centro-direita, tinha até uma certa simpatia pela democracia, mas vamos dizer assim, não era talvez um democrata mais ferrenho, tinha certa simpatia pelos valores também liberais e certas ressalvas com os revolucionários, os socialistas, mas ele tinha muitos amigos anarquistas, socialistas, a esposa dele, interessante também, ela foi uma líder de um movimento feminista meio brando, não era um movimento feminista nada radical, um movimento feminista até meio esquisito, um movimento feminista brando ali, mas muito interessante, ela era também uma pessoa intelectualizada, a Maria de Weber, o Weber vivia num mundo intelectual muito rico, e ele, eu tenho a impressão que ele sempre gostou muito justamente do debate, inclusive contra os seus colegas que tinham a mesma posição política que ele, ele chegou até a defender o que alguns temiam, por exemplo, que tivesse um professor de direito anarquista, então ele falou, gente, não há problema nenhum nisso, muito interessante, aliás, eu gosto muito disso no Weber, ele entende bem o que é, inclusive, nesse sentido a universidade, a gente enriquece dentro do meio universitário, quanto mais a gente tem, de fato, pessoas não sem posição, ao contrário, pessoas com posições, com convicções, mas que sejam inteligentes, que tenham um nível intelectual, porque não adianta nada ter convicção e ser ignorante e estúpido, isso aí é melhor ficar longe da universidade, independente da postura política que ela tenha, mas nós devemos saber conviver com isso, o Weber era contra os abusos, sabe, de um palanque dentro da universidade, mas ele era, ao mesmo tempo, também defensor da liberdade de cálculo, ele criticou duramente aqueles que fizeram um palanque na universidade, inclusive, ele critica, acho que nesse texto aparece isso, os professores que reuniram na sua sala os alunos para fazer um movimento contra a guerra, defendendo a saída da Alemanha na guerra, o Weber contesta isso duramente, mas ele contesta isso intelectualmente, ele não quer proibir isso, percebe? Veja como ele tinha, então, de fato, um grande respeito, apesar de ser de direita, mas ele tinha um grande respeito por um princípio, um valor democrático, que, aliás, é a melhor coisa dentro da universidade. Eu tive muitos professores que tinham várias ideias que iam muito contra a minha visão de várias coisas, inclusive na história, no campo da história, mas enriqueceram muito, com certeza, a minha formação. Ouvir sempre o mesmo lado é empobrecedor. Inclusive, não é à toa que aqui eu vou fazer um debate fictício aqui entre o Max Weber e o Lucas, como eu falei, inclusive, um debate que ninguém vence, que ninguém está com a razão. não é só para vocês usem a sua maturidade intelectual ou tirem suas próprias conclusões, e também é por isso, mas, na verdade, é porque a gente entenda que, no mundo intelectual, o que tem mais valor na discussão é o desenvolvimento crítico. Então, é interessante a crítica que o Weber faz ao Lukács, e é interessante também a crítica que o Lukács faz ao Weber, mais do que a resposta, por exemplo, que o Lukács dá a crítica ao Weber. é assim que funciona, é assim que nós progredimos intelectualmente, com o mínimo, inclusive, de respeito e tolerância ao outro lado. É claro, hoje em dia, eu tenho que tomar muito cuidado dessas coisas, porque hoje em dia nós estamos num mundo tão maluco que tem gente que, quando alguém fala e denuncia o racismo, tem gente que fala que você tem que ouvir o outro lado. Não, não, claro que não, claro que não, pelo amor de Deus, mas eu não preciso nem explicar isso, eu já falei bastante sobre isso nas aulas gramadas, vocês até viram esse tipo de debate, mas você vê o nível de insanidade da sociedade que nós estamos vivendo. Aí são as pessoas, como eu falei, que têm convicção, mas que evidentemente são ignorantes. Eu acho muito difícil alguém querer ouvir o outro lado do que é um problema sociológico evidente e querer negar o racismo para se sentir bem como um racista, para se sentir bem igual uma pessoa privilegiada. Isso é o fim do mundo ali mesmo que nós estamos vivendo. Mas, enfim, claro, se nós não vivéssemos nesses últimos anos, eu provavelmente nem estaria dizendo isso, que é tão evidente. Mas, enfim, tal atitude, veja, de estar sempre com a razão, impede-nos de visualizar até que ponto o problema aparece encoberto por interesses materiais. Isso que eu acabei de falar para vocês. Quer dizer, a guerra, o mundo da política, não é quem está com a razão, o que está aqui são os interesses materiais. A política é feita por alianças onde os dois querem ganhar, querem tirar proveito. Aliás, a decisão de entrar ou sair da guerra não é regida por uma visão humanista. É isso muito que o Weber está... Veja aqui, como ele já está mesmo sendo muito convincente da maneira que eu estou interpretando aqui, vista no que ele vai dizer adiante. o entrar ou sair da guerra, você pode vir com um discurso, não, nós saímos porque estava sendo uma coisa terrível, nós fomos acabar com isso, a guerra foi longe demais. Não, não é nada disso. Se ela começa ou termina, podem apostar que há interesses materiais no começar ou terminar. O interesse do vencedor consiste em maximizar os ganhos morais, materiais. E a esperança do vencido consiste em negociar. consiste em trocar o reconhecimento da culpa por algo vantajoso. Quer dizer, tá bom, você venceu, eu aceito, mas espera lá, não vou entregar tudo. Vamos manter aqui a respeito minimamente de minha dignidade. Veja que isso aqui leva ao nazismo. Isso que eu acabei de explicar para vocês, o Weber, está no contexto do Weber, essa é a chave do discurso do Hitler. Aí, o Weber diz talvez uma coisa do Hitler, claro, mas o Weber não é dissemita, o Weber não defende o tipo de golpe, essa ideia, essa culto, a personalidade. O Weber é completamente contrário a isso. Mas essa questão do revanchismo aqui, essa questão, sabe, de que a Alemanha perdeu, mas agora está sendo humilhada, a Alemanha perdeu, mas agora estão ferindo a nossa honra, né? Isso é muito do que está no texto de datado, como mencionei. E hoje os países não têm mais essa coisa de, sabe, feriu minha honra quando você fez isso, então eu vou te jogar uma bomba. Acho que nós superamos, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que nós superamos isso, não tanto por um avanço intelectual, mas porque as guerras se tornaram muito incertas, né? A ameaça de uma bomba atômica, ela muda um pouco esse contexto entre guerras, é bem diferente, sabe? Então, sabe, os líderes mundiais, eles param um pouco de se comportar como crianças mimadas. Desculpe, aqui minha análise muito simplista, porque a guerra se dá agora por outros meios técnicos. Ela é muito mais, há um risco, em termos de destruição, muito grande. Aliás, eu nem ia falar disso aqui, mas um autor interessante, Mésalos, ele chega ao ponto inclusive de verificar que o estudo de uso de armas, de destruição, diferentes da bomba nuclear, que tinha outra estrutura, eles usavam, inclusive, no Mariah, tinha um projeto terrível de usar armas que destruíssem apenas a vida, mas não tivessem a estrutura material, porque é isso aqui, é isso aqui que o Vêmes está falando. Quer dizer, o que adianta você conquistar um território totalmente destruído, né? É claro que tem recursos materiais, pode ter coisas lá, mas, não, é muito mais interessante você conquistar um território mantendo a estrutura daquilo que produz riqueza lá dentro, mantendo em funcionamento aquilo que produz riqueza. Então, na verdade, os interesses materiais, astutamente, eles adotam uma postura de dominação também mais pacífica, mesmo nas relações internacionais. Então, esse texto do Vêmer, ele é até bem datado aqui no Entreguerras, nesse aspecto. Mas é interessante, né? Ele vai dizer, então, mas esse ponto aqui que ele está criticando, essa atrapaça da discussão que é um recurso onde você vai ter sempre razão, é o que é mais interessante nesse discurso do Vêmer. Eu acho que eu até falei isso em outras aulas, sabe? Como o político que está do lado da moral e da honestidade, é o político que vai estar sempre com razão. O político que está do lado das criancinhas, que defendem as criancinhas, olha o que estão fazendo com elas, né? Esse é o demagogo, né? O Vêmer, nossa, tinha um pavor, isso. Esse é o perigo do nosso mundo político, né? Quer dizer, ele não tem um plano sério, ele não fala o que ele vai fazer, ele ganha o apoio popular, ele ganha o voto no discurso fácil, não no discurso sério, né? Na demagogia, naquilo que é para incitar sentimentos das pessoas e não para tratar a política como ela deve ser tratada, como um mundo prático, um mundo dos meios, do que eu vou fazer, do como fazer, né? Então, é muito, eu gosto muito também dessa crítica do Weber, de um discurso na política que recorre à ética, ou usa a ética como meio de sempre ter razão. E o Weber vai citar esses vários exemplos que eu estou dando aqui, não é só o caso da guerra, não. Mas esse é o que mais, vamos dizer assim, era espinho ali na carne do Weber, né? Porque ele estragou suas amizades, né? Usando a farda ali nos encontros intelectuais, e ele usou a farda só, inclusive, para fazer graça, que ele lutou de fato na guerra, ele ficou ali marchando, treinando ali, ia num acampamento de, sabe, de enfermeiros e tal, só para postar ali de nacionalista, né? Apareceu como nacionalista. A gente conhece a biografia do Weber, sabe muito bem disso, né? Ia lá tomar cerveja nas campanhas ali, né? De militares, não pegou em armas, não saiu por aí, mas tiveram colegas dele, inclusive, que morreram na guerra, né? Inclusive, um que ele até lamenta a morte muito jovem, né? o Harold Glass, morreu, inclusive. Era milp, gente, era milp, deram uma arma para o cara e colocaram na linha de frente, né? Mas, enfim, né? Aliás, tinha muito essa coisa do alemão ali, nacionalista, orgulhoso, que teve que mostrar sua virilidade, né? Fazendo, inclusive, esse tipo de estupidez, né? O Weber, mais esperto, ele fez meio que um teatro, né? Como a gente sabe bem, mas com isso estragou muitas amizades, né? Muita gente ficou incomodada com isso, o próprio Lukacs, que era húngaro e a Hungria era aliada da Alemanha, mas ele era contra, né? A adesão da Hungria, né? A... Ali, ao bloco, né? Da Alemanha, e era visto, inclusive, na Alemanha como um faccioso, como inimigo. Até porque eles eram aliados, mas eles não se morriam, eles não morriam de amores também, não, né? Eles se toleravam porque tinham interesses comuns, tal, né? O Império Austro-Húngaro, lá, né? É certo haver, então, relação alguma entre essas duas esferas? Será que existe uma relação entre a ética e a política? Como é que se dá, então, essa relação entre a ética e a política? O que seria mais certo dizer que a mesma ética é válida para um ato político como para qualquer tipo de ação? Então, essas são questões que o Weber aqui vai desenvolver. Eu até, acho que estou indo muito devagar, não sei o que nós vamos avançar, mas nós temos duas, três aulas até para falar disso, então, tranquilo, né? Mas, enfim. Deixa eu ver se essa passagem aqui era... É, essa aqui mesmo, né? Então, ao invés de se preocupar com o interesse do político, nós entramos, então, no campo agora, pessoal, ética e política. Um dos temas mais importantes, talvez, do texto do Weber, que estamos estudando, junto à discussão que a gente vai ver mais para frente, da ética da convicção e ética da responsabilidade. Uma discussão do Max Weber, interessantíssima, vamos entender sociologicamente qual o sentido dessa discussão do Weber, onde ele não se posiciona de um lado ou de outro, mas ele mostra como que sociologicamente nós vivemos num mundo onde um consenso é uma ilusão, não é possível consenso, né? Como não é possível alguém ter razão? E, muitas vezes, usar um discurso ético é uma espécie de trapaça, é uma espécie de... forma de fugir, de fato, a um discurso sério e é também uma forma de demagogia, é uma forma fácil de ganhar apoio popular, mas, na verdade, sem levar a sério o que se está dizendo, né? Se fala apenas o que é conveniente, né? Então, ele vai dizer que, ao invés de se preocupar com o interesse político, ou seja, com o futuro, a responsabilidade, olha aqui, né? O conceito de responsabilidade já aparece aqui, para com ele, essa ética se volta para questões politicamente estéreis, de culpas passadas, de que não podem ser solucionadas politicamente, etc. Agir dessa forma é politicamente confuso. Não se responde por isso. É uma responsabilidade. E esse faloculto existe, né? Quer dizer, se isso nos leva a algo que é uma irresponsabilidade, né? Ignora a falsificação inevitável, aqui é da totalidade do problema, através de interesses, de fato, né? Predominantemente, materiais. É que eu copiei do meu texto errado, né? Esse é ela. Na verdade, é o da. Bom, muito interessante, né? Essa passagem, mas eu vou continuar ela aqui, que é onde mais nos interessa. Pode-se crer na neutralidade ética, ele está perguntando, quando é sabido que toda política utiliza como forma específica de realização, né? A força fundada na violência? Será que nós podemos entrar num debate onde não está envolvido... Será que eu posso separar a ética da política? É isso que ele quer dizer aqui, no meu perdão. Será que eu posso, de fato, separar questões éticas da política, sendo que o meio específico da política, sendo que, muitas vezes, a política tem que recorrer à violência? E quer dizer, recorrer à violência já é um posicionamento político? Então, é claro que estar no campo da política é já estar num campo de um posicionamento ético, onde você deve aceitar, inclusive, como natural, o recurso à violência. Onde você deve aceitar, inclusive, às vezes, em última instância, o recurso à violência. Mas, muitas vezes, a discussão ética não compactua com esse tipo de valor, com esse tipo de princípio. Então, aqui, o Weber vai fazer uma provocação aos seguidores de ideais cristãos, que foram contra a guerra, inclusive, lembra, que discutiram o divergirão dele. Então, claro, ele tem que ser lido até com um certo cuidado. O Weber aqui está diante de uma situação onde ele está, aliás, ressentido com a derrota da Alemanha e não está muito disposto a ouvir críticas de quem foi contra a guerra. Mas o Weber vai, vamos dizer assim, vai jogar uma espécie de... Ele vai retrucar muito bem. Ele vai dar uma resposta que calaria alguns discursos desse tipo de estar sempre do lado da razão. Quer dizer, vocês queriam que a Alemanha colocasse um fim aqui o uso das armas, não é isso que vocês querem? Que a gente tome uma política da não-violência? Isso mesmo que deixar que os nossos inimigos conquistem, façam o que quiser, com o nosso território. Então, vocês não estão entendendo o que é política. É isso que o Weber está, mais ou menos, dizendo aqui. É muito interessante a gente ver historicamente... Aliás, tem um texto do Kant, sobre a paz perpétua, que é recolocado inclusive atualmente pelo Habermas, autor de quem eu discordo em vários aspectos, mas que é interessante inclusive como o Habermas recoloca o texto do Kant, apesar de todo um otimismo do Habermas muito despropositado às vezes. Mas é interessante. Qual que é o destino de países pacifistas no passado, de regiões mais pacíficas? O destino deles é ser dizimado, é serem alvo de um genocídio. Aliás, recentemente estavam falando do genocídio armênio. O governo americano sinalizou ali no estado de um reconhecimento de um genocídio que não costuma ser reconhecido. Porque é ali o descontexto da época do Weber. Primeira Guerra Mundial, se não me engano. Interessante. Por regra, aqueles que têm aqueles países, aliás, de uma cultura belíssima, rica, milenar, acabam sendo dominados e conquistados também, no caso, por outros países de uma cultura rica, milenar, Turquia. Eu acho que perde território para a Turquia, se não me engano. Mas, enfim. Mas, o Weber está diante do mundo onde uma postura de abrir mão das armas é praticamente um convite ao extremismo, ao genocídio. E ele, como conhecedor da história antiga, sobretudo, é daí que ele tira para ele o que é a regra da política. Então, não é bem assim. Nós temos países com postura pacífica que talvez tiveram ali alguma posição deles, talvez não sofreram retaliações, não fizeram dele o que quiseram. Nós podemos ter países que não se posicionam numa guerra e são respeitados nisso. Então, veja como o discurso do Weber aqui é preciso ter cuidado. Eu falo isso até porque eu sou muito simpático com a postura pacífica. então, eu até tendo a não concordar com o Weber nesse aspecto. Mas vamos entender o Weber no seu melhor argumento. Você não recorrer às armas, muitas vezes, você é responsável por ser dominado. É mais ou menos isso que o Weber quer dizer. Quer dizer, a Alemanha não tinha essa opção de abrir mão da violência para o Weber. Abrir mão da violência seria o resultado disso seria talvez a própria dissolução política. Poderia se instalar ali uma espécie de Estado europeu fragmentado onde a luta de pequenos grupos como acontece em algumas regiões da antiga União Soviética. Depois que a União Soviética acaba, eles continuam em uma situação bastante instável. A gente conhece. Poderia acontecer algo assim com a Alemanha? Poderia. Mas essa história não é para se fazer assim, o marginal que poderia acontecer, mas dá para entender mais ou menos o que o Weber termina. E aqui ele vai citar a Esparta e os revolucionários russos, os bolcheviques, os que de fato levaram ali o rumo da Revolução Russa para o que ele presencia ali de 1917 de 1917 até 1919. É pouco tempo, lembra, é um acontecimento muito recente. Ele vai dizer não constatamos que por haverem recorrido à violência, os teóricos do espartanismo e do bolchevismo chegaram a idênticos resultados a que chegariam os ditadores militares. Olha que interessante. Não resultou do espartanismo um estado militarizado? Não resultou da Revolução Russa um estado militarizado? Apesar de que eles tenham valores totalmente diferentes. Veja, quer dizer, é isso que ele está falando. Uma coisa são os valores, os ideais, o que se usa para justificar um fenômeno político. Outra coisa é a política como ela é. É o que se diz. Quais são as suas regras? Quais são os seus resultados? Eu vou repetir isso na aula que vem, então não quero nem prolongar muito, mas é muito interessante que o Weber, a pedido do pai do Lucas, ele escreve uma carta interessantíssima ao Lucas. desaconselhando sua participação na Revolução, no caso ali da Hungria. Muito interessante como o Weber escreve em um espírito até bastante paterno, o pai do Lucas imaginando assim, o Lucas provavelmente vai te ouvir, ele te respeita, ele escreve até uma certa figura paterna, o Lucas era mais jovem que ele, respeitava muito ele intelectualmente. muito interessante que o grande argumento do Weber, um argumento muito respeitável ao meu ponto de vista, era que o socialismo um dia poderia ser de fato uma alternativa possível, muito interessante, e olha, o Weber não é socialista de maneira alguma, ele está dizendo, ele pode ser de fato uma alternativa política, mas agora é o momento errado, vai dar errado, e isso vai ter consequências, o socialismo vai ser desacreditável, pode ter gente, vai ter muita gente que depois de ver o que acontece, tanto a Revolução Russa, vai, claro, tirar esse tipo de confusão que o Weber, vamos dizer assim, de certa forma, estava prevendo, muito interessante, é claro, a Revolução Russa desembarca no Stalinismo, poderia ter sido diferente, mas não adianta discutir se poderia ter sido diferente, interessante que, querendo ou não, o Weber se mostra um bom leitor de cenário político, ele faz uma leitura de cenário político muito adequada, independente de estarmos aqui falando de forma simpática ou não simpática, ao que quer que seja, a qualquer lado, veja, a leitura de um cenário político do Weber é extraordinária, extraordinária, eu acho extraordinária, e mostra que esse tipo de pensamento que ele tinha na época, então tinha algo que estava muito no sentido correto, vale a pena entender bem as ideias do Weber, da política, não precisamos temer que elas nos levem ao nazismo, embora ele está ali à beira do revanchismo que, de fato, resulta no nazismo, mas o nazismo é composto de muitos outros elementos, não só o revanchismo. bom, o que distingue a dominação dos trabalhadores e dos soldados, vejam, bolcheviques, na verdade, camponeses, em grande parte, soldados espartanos, de um déspota qualquer do antigo regime, se não a pessoa que detém o poder e o seu diletantismo, que é o seu amadorismo, é aquilo que eu já havia dito nesse texto, então vai ficar bem claro algumas passagens que a gente não vai até aprofundar, mas é muito importante, quando a gente for estudar os tipos de dominação, prestem atenção que é uma chave para o vivo entender que é muito importante na política moderna, que o político seja um político profissional, que o político tenha experiência, que ele entenda, que ele tenha formação, que ele saiba como funcionam as instituições, que ele entenda esse complexo aparelho do Estado burocratizado. Não pode ser um leigo, não pode ser um amador, não pode ser um diletante, ele não pode ser um homem só de convicções, esse homem de convicções é um perigo, porque nós precisamos de especialistas, inclusive entendendo que no Estado burocrático moderno, isso eu vou falar muito das aulas gravadas, então não vou aprofundar hoje, mas enfim, mas só para vocês já irem juntando as coisas, se por um lado existe uma autonomia, inclusive uma autonomia dos poderes, uma autonomia das instituições, como hoje a gente tem discutido muito que o exército, as forças armadas, elas não servem ao presidente, elas servem ao país, elas não podem entrar no partidarismo, elas não podem tomar um posicionamento político, isso é um grande risco, porque o Estado moderno funciona bem com essa autonomia, não interessa quem está no poder, os militares devem continuar suas vidas do mesmo jeito, não interessa quem está no poder, os burocratas ali, como lá um dos irmãos Miranda, se vocês acompanham a política, ele deve ali ficar fazendo o seu papel, e ele é simpatizante ao governo, mas não tem problema, ele tem lá que fazer o seu papel de burocrata, ele não está lá por indicação, ele é um profissional, ele só analisa ali, carimba, vê se está certo, se não está certo, é assim que tem que ser, ela depende de profissionais e pessoas que estão ali inclusive independente do jogo político, da mudança política, por isso que é muito importante estabilidade, carreira, concurso público, e que a gente, no Brasil agora, os políticos estão começando a ficar um pouco mais espertos, mas ganharam muita eleição, falando mal de tudo isso, falando mal do funcionalismo público, querendo acabar com tudo que é público, inclusive, e nos colocar na mão de gente sem critério, sem regras, sem coração, é um grande perigo, um grande perigo que nos ameaça. Então, o Estado, ele deve ser administrado por pessoas competentes, com formação, concursadas, e que permanecem mantendo o aparelho estatal funcionando, aliás, também, o funcionamento jurídico, o funcionamento do judiciário ali, ele tem que ter também essa autonomia, ele tem que proceder sempre do mesmo lado, independente de quem está no poder, ele tem que ter ali pessoas, porque estão indicadas, porque são capacitadas, não porque têm essa ou essa convicção, e estão cuspindo, vocês estão vendo, nesses princípios constantemente, como estão rasgando nossa Constituição hoje em dia, abusando desse tipo de discurso que o Weber está falando aqui, sabe? É que para aqueles que concordam com certas ideias, tem sempre razão, usando religião, e tudo mais, mas, enfim, nós estamos, então, num quadro, o Weber está analisando, justamente, aqui, como que o diletantismo é um perigo, como que os ideais aqui que colocam amadores em funções que devem ser ocupadas por profissionais, na verdade, é um grande perigo, é uma grande irresponsabilidade, na verdade. Pode ser muito mais desastroso até do que uma pessoa, às vezes, ela pode estar até bem intencionada, e ela pode produzir algo desastroso. Mas, claro, estando ainda mal intencionada, pior ainda, sendo um populista, sendo um demagogo, aí é pior ainda. Então, veja aqui que ele vai até falar assim, em que o palavró, a demagogia dos defensores da nova ética difere de um demagogo comum, veja como é bem isso que o Weber está falando aqui, e veja que interessante, que ele está aqui colocando, inclusive, um grupo de extrema esquerda, o Bolsheviks, que assumiu o poder, todo o poder aos sovietes, e agora o Estado quizarista vai ser dissolvido e assumido por pessoas que podem ser mais ou menos amadores, dependendo do seu nível de amadorismo, isso pode ser bastante desastroso, bastante perigoso, pode não prestar as intenções que se acreditam no momento revolucionário. Então, veja como o texto do Weber pode ser atualizado, como eu mencionei, pode ser aplicado a diversas situações, em que o risco é um certo discurso de ter sempre razão. Então, não é à toa que o Weber também vai depois usar o exemplo da própria religião, da ética, do cristianismo, daqueles que foram contra a guerra. Aliás, aqui mesmo ele já vai caminhar para isso, poder se argumentar com a nobreza das intenções. É isso que eu estava falando agora, mas é muito bom isso. Qual que é a diferença, então, desse espartano, de um bolchevique, de um demagogo que adota o discurso mais conveniente, mas apenas que é o poder? Bom, talvez tenha uma diferença, a nobreza das intenções, mas, no resto, os dois podem desembocar em algo igualmente problemático, desastroso. um Estado militarizado, retrógrado, um Estado militarizado, que vai contra a tendência que já se desenvolvia dentro da sociedade. Bom, claro, o Weber, nesse texto, ele está sendo contra-revolucionário, anti-revolucionário, está defendendo a postura bem diferente dessa que nós vimos no Jovem Marx, no texto que nós estudamos. Aliás, muito interessante, a gente, inclusive, tem todo o direito de concordar ou discordar de cada um deles, mas, eu acho muito interessante colocar que o próprio Marx pode ser lido de muitas maneiras. A própria revolução foi objeto de várias leituras, várias interpretações, interpretação do Lênin, inclusive, uma interpretação muito particular de queimar etapas, de pular etapas, e o Weber parece criticar, inclusive, isso, que é muito interessante. E há uma modernização da Rússia, mas há também um retrocesso que até hoje ela tem dificuldade de lidar com a democracia, como a gente vê. O Putin no poder há não sei quantos anos, não é, está longe de ser um movimento, um sistema político com uma democracia funcionando, tem que ter alternância no poder e tal. Então, o Estado é instrumentalizado, o poder político instrumentalizando-se em benefício próprio e tal, coisas muito questionáveis mesmo, que talvez tenham no passado alguma coisa que também explique essas dificuldades. Mas, enfim, independente de como podemos ou não aplicar o texto do Weber, o ponto aqui mais interessante que está para chegar é que ele remete àquela discussão inicial de meios e fins. Não entender o Estado pelos fins, pelo... Veja, os fins eles andam junto com isso que o Weber falou aqui, a nobreza, talvez, das intenções. Mas não é de fato o que explica o Estado. Não tem muito a ver com o tipo de discurso de quem está no poder, mas com o tipo de prática. O que está em discussão são os meios, está vendo? Pois os adversários reivindicam com igual sinceridade a mesma forma de nobreza das suas intenções. no debate político é perfeitamente possível isso. Os que defendem o uso da violência justificando os seus fins, os meios da violência justificados pelos fins, pela nobreza das suas intenções, os que têm outros fins, outras intenções, podem usar exatamente o mesmo discurso. é o debate em que a pessoa quer sempre ter razão, mas é justamente o debate onde não se pode uma pessoa ter monopólio do lado da verdade, da justiça, do que está certo. Então, o caminho para o Weber seria uma análise técnica da política, seria observar justamente os meios. Aí ele entra no campo do discurso que está no cerne dos ensinamentos cristãos do Novo Testamento. E veja, que estranhamente, inclusive, não se acham muitas vezes presentes nos chamados evangélicos. Não sei porquê, mas na época do Weber inclusive era meio diferente. Não estou para julgá-los de maneira alguma, mas é no mínimo curioso. Os cristãos que falam assim, não, eu sou cristão, mas não há outra face, não, essa parte eu pulo. Ou eu sou cristão, mas eu não concordo com isso que ele cita aqui, quem recorre à espada morrerá pela espada. Quer dizer, a violência ela é autodestrutiva, a morte só gera morte, o ódio só gera ódio. Bom, o Weber vai então caminhar com a discussão que ele vai dizer ou você está compactuando com os meios da política, que são meios violentos, ou você adota isso. Então, se você quer adotar isso, seja um monge, vai lá, escolhe ali um bom monastério, pode ser franciscano, ele faz, então ele vai fazer provocações, não sei se é um monastério franciscano, ou se veio de Nazaré, mas essas pessoas aqui na política não vai dar certo. Ou ela se preocupa em salvar a sua alma, ou ela escolhe fazer política. Eu acho que nós não somos obrigados a concordar com isso, não, mas eu consigo entender bem o que o Weber está falando, eu acho que até é um senso comum que concorda com o Weber. E aqui, olha que bom, acho que é bem aqui que eu ia parar hoje. Estava com medo de não dar tempo, eu achei que hoje eu estava indo mais devagar do que programado. Aqui o Weber, então, ele vai falar especificamente do sermão do monte, eu não mudei a tradução, ele é também conhecido como sermão da montanha, apesar de que o relevo, o conhecimento aqui de relevo nos adverte de que não havia na região montanhas, havia de fato montes, hoje muitos se chamam de sermão do monte, mas o mais famoso até é o passado como sermão da montanha. São passagens que eles falam em dar a outra face, se uma pessoa vier te roubar e quiser levar a sua túnica, você fala, não, leva também minha capa, pode levar. O Weber vai citar uma passagem que está mal traduzida, que é não resista ao mal, sabe? Nesse texto que eu passei para vocês. Na verdade, e nesse texto que eu vou trazer aqui, aí está bem melhor traduzido, na verdade, não se oponha ao mal, não se oponha assim, não é não resista, parece que a pessoa vai aceitar a maldade, não é isso, não resista ao homem mal, não resista ao malvado, a pessoa malvada, a quem quer te agredir, a quem quer te roubar, a quem quer te insultar, a ideia de dar a outra face, né? Bom, esse tipo de ensinamento, né, o próprio Weber vai dizer, é claro, isso nunca foi para um projeto político, isso sempre esteve voltado para um reino que não é desse mundo, né? Weber, claro, o Weber é um grande especialista em sociologia da religião, né? Até mais, talvez, do que em sociologia do direito, mas são suas especialidades, com certeza, né? Ele sabe muito bem do que ele está falando e não era religioso, ele fala como sociólogo sempre, é muito importante vocês entenderem isso ao ler o texto também, essa advertência, é muito importante, né? Então, nesse sentido, o mandamento do evangelho, é claro, a ética do evangelho é uma ética de tudo ou nada, né? E aí ele vai citar também a parábola do jovem rico, né? E que foi embora, triste porque possui muitos bens, na verdade, ele foi testado, né? Sua fé foi testada e, vamos dizer assim, reprovada, né? Ele diz, você larga seus bens e me segue, abandona tudo, deixa o nome para trás, esquece, né? Como se diz hoje, larga seu trabalho, tudo o que você está fazendo, né? E me segue, né? Esse tipo de, essa é a clássica, né? Vocação, né? Não, transitamentária, né? O chamamento, a vocação, o mais correto, português é vocação, né? Tem um teológico, também, o chamamento é uma má tradução do inglês, De Collin, né? Mas a vocação aqui, né? Típica, né? É do tudo ou nada, como o Bêber está aqui, também, interpretando dentro do que está dito, mesmo, né? Dentro do que, é muito difícil interpretar de outra forma, para não dizer impossível, né? Mas não é o fato de que ele deveria ou não doar os bens aos pobres, ele deveria também, mas não é o ato de doar os bens, mas é o ato de escolher entre os bens ou seguir a uma vida espiritual, ou dedicar a sua vida ao que é material ou ao que é espiritual, né? Esse é o tudo ou nada. Então, a política, ela se dedica aos interesses materiais, né? Você quer continuar convicto dos seus ideais, você vai se frustrar com a política. Eu me lembro, né? De uma questão muito interessante, não tem nada a ver com religião e política, mas eu me lembro quando eu estava na minha graduação, e foi convocado para ser ministra do meio ambiente, uma ambientalista. E ela era uma pessoa de fortes convicções. Mas, sabe, ser militante, lutar por uma causa, quando você entra na política, é isso mesmo que o Bêber está falando, você não consegue. Ou você abre mão do que você acredita, porque você vai ter que negociar, ou você vai ter que fazer o que para você pode parecer um pacto com o demônio, o Bêber vai usar até essa expressão, não é literalmente, é claro, é uma metáfora, quer dizer, não, não acha que vai ser tudo do jeito que você imagina que é. É muito interessante, eu tinha uma professora que fazia parte do movimento ambiental, e ela fez igual o Bêber. Ela falou, tá vendo, estão convocando fulana de tal, ela vai assumir ministério, mas não vai ficar lá, eu aposto que você não vai ficar, não vai conseguir ficar, porque ela não é, ela não é, ela não tem o perfil de ministra, ela tem o perfil de, né, ativista, de militante, que é muito importante na política, né, mas a política vai se mostrar muitas vezes para essas pessoas, de boas intenções, de boas convicções, como disse Bêber, né, das melhores intenções, ela vai se mostrar como, é, nossa, uma decepção, né, uma decepção, uma coisa inaceitável, né, ao ponto em não conseguir fazer política, né, o interessante, a gente pode analisar vários, aqui, na política brasileira, assim, sem nenhum julgamento, né, aliás, você pode julgar, o que deu certo, deu errado na política, quem cai no poder, quem se mantém no poder, não porque fez algo errado, mas porque não conseguiu consolidar a aliança, por que não conseguiu consolidar a aliança? porque falou assim, olha, sempre negocia com aquelas pessoas, e a pessoa fala assim, eu não vou sentar com aqueles, e falo um palavrão, né, como acontece com uma certa, uma certa presidenta do nosso país, né, quem conviveu intimamente com ela, tanto amigos e inimigos, relatam mais ou menos esse mesmo fato, né, Aliás, acho uma pessoa desse aspecto o mais admirável possível, e justamente o que torna ela uma pessoa, sabe, do ponto de vista moral, talvez eu seria assim também, me portaria assim, mas eu não queria ser político, né, porque eu sei que talvez seria um empecilho, né, então é muito interessante, esse contraste, né, do mundo, sabe, de que se luta por ideais, não são só religiosos, são também os próprios, e são os próprios ideais políticos, sabe, muitas vezes, posições políticas, convicções, mas que na prática de como é a política, do que ela se vale de fato, né, você tem que, você tem que estar preparado para ser um político profissional, inclusive a abrir mão das suas convicções, a negociar, né, ou a não adotar esse tipo de postura de tudo ou nada, mas é típico das religiões, por exemplo, que seja assim, né, é muito interessante isso, né, interessante que, então, nessa passagem, ao falar do sermão da montanha, para concluir a sua primeira, essa aula de hoje, essa leitura dos slides, ele vai falar, não se trata de um fiacre que se tome, do qual se desce, quando se quer, é, também não, o mesmo que pode ser dito em termos da causalidade científica, se aplica a ética, a gente vai voltar nisso na aula que vem, é isso aqui que o Lukács vai debater com o Weber, esse debate, eu acho ele muito interessante, é o tema da aula que vem, bem especificamente, é esse, por isso que eu queria, inclusive, parar aqui, porque o Weber fala isso, do ponto de vista científico, causal, sabe, então a noção de responsabilidade, a noção de realismo político, a realpolitik, que o Weber é em parte simpático, mas também em parte, ele não é, não assina embaixo, nessa, pensamento dessa corrente, mas aqui ele está, em grande parte do lado, né, de uma visão política mais realista, mas não que, não que, sabe, não é, não é os fins justificam os meios, não vale qualquer coisa, não é também isso que o Weber defendia, mas, não, ele também foi favorável à guerra, né, então, acho que isso já diz muita coisa, né, mas enfim, né, então até lá, até esse ponto, ele entende o realismo da política, os meios próprios das disputas políticas, é, no caso aqui, né, bélicas, internacionais e tal, né, ele vai dizer, na história, nós não temos aqui consequências, que a gente fala assim, não, agora eu quero me preocupar com as consequências, e agora não, essa causalidade científica tem a ver com isso, né, a ética da responsabilidade é o que pesa aqui, esse ponto de vista, e também na ética é assim, você não pode falar assim, não, agora eu quero seguir o mandamento do evangelho, agora não, agora não me interessa, né, como eu brinquei aqui, né, não, eu sigo rigorosamente o evangelho, não, mas eu sou, eu não sou a favor de dar outra face, não, não é assim, ou você aceita como um todo, porque aqui é um todo coerente, aqui é uma lógica, né, que está fechada, você não brinque com essas coisas, são coisas sérias, não é, o ponto de vista ético, se você é uma pessoa séria, você não faz esse tipo de brincadeira, de agora eu concordo, agora eu não concordo, ou agora, agora me interessa usar o discurso, né, da religião, agora eu finjo que ele não existe, eu falo o contrário, né, eu acho muito interessante isso que o Weber está dizendo, né, mas ele caminha para o afastamento das pessoas desse tipo de convicção, que eles se afastem da política, né, e que não dê palpite na guerra, eu acho terrível isso, né, mas é mais ou menos isso o Weber está quer dizer, sabe, não achem que seus ideais éticos eram realizáveis, em termos de uma política militar, uma política militar, de uma postura militar, né, enfim, bom, aí mais para o final, ele vai voltar a essa expressão, falando materialismo histórico, muito interessante isso, aqui ele vai falar, nós vamos até voltar a ver, esse é o exemplo perfeito do que ele acabou de dar aqui, os Quakers durante a guerra civil americana, tá, e depois ele vai voltar a falar do materialismo histórico, aqui, veja como tem muita coisa para a gente ver, né, mas acho que na aula que vem a gente não dá conta disso aqui, né, e talvez lê só um trechinho do Lukács, né, olha, ele vai falar, não, não, não deixe que nos contem fábulos, eu vou rever essa tradução, eu não revi ainda, eu não sei como é que está isso aqui, porque na versão de vocês não está assim, está bem diferente, mas eu gostei dessa versão aqui, não deixem que nos contem fábulos, no sentido, aqui eu já mudei a tradução, isso aqui eu consegui um pouco corrigir, porque eu achei, mas isso aqui eu tinha que olhar melhor no dicionário que vem antes, porque essa frase aqui é uma frase que vem bem em diante, você precisa ver com mais calma, só que eu, numa olhada, eu já corrigi a tradução, ele fala assim, o sentido materialista da história não é um fiacre no qual subimos à vontade, o que é detido pela vontade do que estrave, dos que carregam, dos que levam a bandeira, assim, por assim dizer, sabe, da revolução, então aqui, e no sermão da montanha, ele usa essa expressão, de que a história, ou de que nós não estamos diante de um, de uma condição aqui, sabe, que seria um fiacre, eu preciso explicar o que é isso para vocês, né, é um veículo, no texto vocês está traduzido, inclusive, acho que como um veículo, de uma dessas passagens, acho que numa está traduzida de um jeito e outra de outro, né, mas na verdade é uma espécie de carruagem ali, que tinha na época, mas que era usada assim, mais ou menos, como um bonde, sabe, ela tinha um percurso ali, que ela fazia, se pagava umas moedinhas, entrava, ou, vou descer aqui, como a gente faz no ônibus, né, na época do Weber não tinha essas coisas, né, aliás, o bonde, acho que na época, até uma novidade, já existia na época do Weber, né, ali desde o início do século XX, acho que já começam a existir algumas capitais, tal, né, mas não era tão comum, era muito comum o uso disso chamado, em alemão, a palavra é bem que se usa também em português, é fiacre, por isso que acabei traduzindo isso, né, mas é uma espécie de meio de transporte ali, que você paga e vai até um lugar, tá, é isso, a ética é a mesma coisa, olha, agora eu quero embarcar na ética, não, agora não, agora já tá bom pra mim, eu vou parar aqui, e vou sair fora, né, vou deixar esse veículo aqui, vou pular fora, né, eu tô indo nesse movimento aqui, tô, tô, apoiando essas ideias, não, agora não, agora eu vou, vou parar, né, é interessante, né, a história, ela tem um fluxo, você não pode entrar, parar, e querer mudar as coisas, porque agora é conveniente, é mais ou menos isso que o Weber está aqui tentando ilustrar, mas na hora que vem nós vamos aprofundar isso, hoje eu quero que vocês observem, se vocês forem ler o texto, é um texto longo, tá, mas é uma conferência, acho que não é um texto tão difícil, observem que essa passagem, ela aparece duas vezes, uma vez referindo a ética do sermão da montanha, do monte, outra, ao materialismo histórico, uma crítica, é interessantíssimo ao materialismo histórico, essa crítica, inclusive o Lucas vai nos responder, vai dar uma resposta, eu vou até mostrar para vocês, aqui, ah lá, esse é o, eu acho que eu não vou passar o texto do Lucas para vocês, a não ser que vocês queiram, se eu quiser eu posso passar um trecho, é bem fácil, selecionar ali uns trechinhos, poucas páginas, mas é um texto muito difícil, talvez eu não, eu quero que vocês acompanhem mais nas aulas, mas se vocês quiserem eu passo, é um texto, uma parte muito longa da ontologia do ser social, eu vou até mostrar, é um livro enorme, esse volume 2 só é um volume enorme, e esse problema da ideologia, acho que é uma das partes mais longas, em muitas páginas, e está muito fragmentada essa discussão, porque é um texto inacabado, mas veja o que ele fala, a interpretação até ali da história não é um fiacre, no qual se pode embarcar a qualquer hora, e ele não se detém diante dos que promovem a revolução, uma boa tradução também desse trecho ali, que eu via retraduzido, essa até é fácil de entender, ele está dizendo aqui, o Weber trata isso como se fosse uma brincadeira, mas não é, não é uma coisa muito mais complicada, muito mais séria, o Weber está fazendo uma provocação, que talvez não trate com a devida seriedade, o materialismo histórico, a revolução também, então vocês vão ver aqui o Lukács, depois de muitos anos, inclusive, vendo inclusive o desfecho, até crítico, inclusive ao próprio stalinismo, mas que vai, vamos dizer assim, numa dada época, desenvolver uma resposta muito interessante ao Weber, que nem nos interessa muito, mas também uma crítica à postura do Weber, essa que mais nos interessa, ele não tem nada a ver com posicionamento, do ponto de vista teórico mesmo, do Lukács, que eu acho muito interessante, que eu acho que vale a pena aprofundar, acho um dos críticos do Weber mais interessante, porque é muito difícil criticar o Weber, o Weber é um autor, é um grande intelectual, e a poucos tem, sabe, cacifes para criticá-lo, muitos críticos do Weber, inclusive, até levaram do Weber a resposta, como o Marx também, o Marx, ele era muito malvado com seus críticos, ele chegava a insultar a inteligência deles, mas o Weber não era muito diferente, não, o Lukács, ele teve a sorte de escrever, talvez depois que o Weber morreu, então o Weber não pôde responder, mas é uma crítica à altura, é uma crítica à altura, é interessante, acho que vale a pena a gente ver, como eu disse, ninguém vai vencer no debate aqui, mas nós vamos ganhar em descobrir problemas, em descobrir questões, que talvez a gente, só lendo o Weber ignore, e só lendo o Marx, a gente ignora, a gente estabelece aqui um debate, com o qual acho que a gente vai poder tirar muito aprendizado. não mudere o ב� toutes coisas, não mudere o tempo, e só lendo o time,